Olá, hoje o repórter Justiça convida você a fazer uma viagem até uma aldeia indígena, a Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Lá foi instalado o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Indígena. Acompanhe com a repórter Mariana Xavier. A equipe da TV Justiça sai agora de Brasília com destino a Roraima. A 230 quilômetros da capital Boa Vista está a Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. É lá que vai ser inaugurado o primeiro Centro Judiciário de Resolução de Conflitos Indígenas do Brasil. E a gente mostra pra você agora. Uma viagem ao norte do país. O caminho é louro. De Boa Vista, capital de Roraima, seguimos de avião para a comunidade de Maturuca. Depois de 50 minutos de voo, somos recebidos pelos índios, que estavam mais do que ansiosos com a chegada do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Eu já fui a Brasília, conheci com todas as autoridades e agora estão vindo aqui em casa. Quer dizer, antes eu dizia que, olha, talvez vai vir, né? Mas quando resolvemos essa demarcação da Raposa Serra do Sol, já começam a chegar as autoridades, visitam a gente. Vocês estão aqui conosco, né? Quem dizer que ia fazer entrevista aqui no mato agora, né? Sem chegar na casa, né? E tudo traz uma alegria pra mim. É verdade, seu Jacir, mas a honra é toda nossa. Afinal, é a inauguração do primeiro Centro Judiciário de Resolução de Conflitos Indígenas do Brasil. Figurino pronto, pintura bem feita e voz afinada. É hora de fazer a surpresa para o ministro, que foi recebido com um canto de boas-vindas. Depois da recepção calorosa, os índios seguiram com o presidente do STF até o Malocão. Esse espaço enorme aí, que parece uma oca, onde eles se reúnem para grandes eventos. E eles registraram tudo, vídeos e fotos, para guardar o momento histórico. Depois de ser pintado, receber um colar, um cocar e até um arco e flecha, o presidente do Supremo diplomou 16 índios que se tornaram mediadores e vão atuar na comunidade para resolver os conflitos. O juiz Aloysio Ferreira formou essa primeira turma de mediadores e destacou a importância da aproximação do Estado com a comunidade indígena. Não há mais como admitir os direitos ou as comunidades indígenas de um lado e o Estado, do ponto de vista do poder judiciário, do outro. É importante que essas instituições conversem para que o que está lá previsto formalmente na Constituição Federal seja de forma concreta materializado. Foi, em primeiro momento, nesse caso da homologação da terra indígena Raposa, Serra do Sol, está sendo da melhor forma possível com relação à educação e saúde indígena. No entanto, como o senhor percebeu, há outras reivindicações. E eu creio que talvez o CNJ seja um espaço muito importante para uma discussão a respeito de como recomendar, de como referendar, sugestionar aos demais poderes para que a efetivação desses direitos seja feita da melhor forma possível. E agora, com essa nova experiência que chegou, foi interessante chegar a justiça brasileira, chegar a se aproximar, o Estado se aproximou da gente e a gente também está disponibilizando a resolver os problemas em conjunto. Conflitos motivados no passado por ouro e diamantes. Jazidas encravadas nessas terras já foram disputadas na região que fica no nordeste do estado de Roraima. Muitos garimpeiros e exploradores, até estrangeiros, foram seduzidos pela possibilidade de enriquecer aqui. Na época do julgamento da demarcação das terras, o então senador Mozarildo Cavalcante, que é da região, falou sobre a riqueza do local. Aquela região é riquíssima em minérios. E lá na região, mais precisamente da fronteira com a Guiana, os diamantes são extraídos do lado brasileiro, levados para a Guiana e, por exemplo, consta como produção da Guiana, quando na verdade é produção brasileira. Então, você tem o descaminho, você tem a insegurança das fronteiras. Na prática, quem ganhou dinheiro na região da Raposa Serra do Sol foram os arrozeiros, que já chegaram a ocupar em matas cerca de 100 mil hectares com a produção de grãos. Mas, com a demarcação, eles tiveram que se retirar da área. E hoje, está lá a terra para os índios. Muita terra! 1 milhão e 700 mil hectares. Nesta parte do Brasil, está a tríplice fronteira com a Guiana e a Venezuela. O centro foi instalado na região do Maturuca, ali pertinho. O Maturuca é uma experiência, uma fonte tão longa, né? É uma experiência que nasceu. Nasceu as organizações, nasceu a história da Raposa Serra do Sol, se criou as organizações. O Maturuca é um espelho de onde realmente iniciou as lutas e as organizações de como realmente podemos viver na Raposa Serra do Sol. Todos os índios capacitados já são figuras importantes dentro da comunidade. Professores, agentes de saúde e tuxauas, conhecidos popularmente como caciques. Eles agora podem resolver todos os tipos de conflito mais perto de onde vivem. Apenas os de natureza criminal ainda não podem ser solucionados aqui na aldeia. As lideranças indígenas, elas têm um poder na comunidade. Então, quando eles faziam a conciliação, eles agiam como juízes, eles decidiam pelas partes. Quando nós trouxemos a mediação, trabalhamos com eles, a questão da imparcialidade, ser uma pessoa neutra, o mediador está ali para facilitar a comunicação entre eles. Eles falavam assim, ah não, aqui a gente fala o que cada um tem que fazer e pronto. Eu falei, e às vezes é cumprido? Ele falou assim, não, às vezes tem índio teimoso. Então, eu falei, olha, quando uma coisa é bem trabalhada, quando as partes conseguem chegar ao entendimento, tudo flui, tudo facilita. E foi o que nós tentamos passar, a mediação da melhor forma correta, adequada à realidade deles, para que eles possam resolver os conflitos. Esse curso, ele veio para aperfeiçoar do que a gente já faz, né? Do que a gente já faz com as comunidades para resolver os problemas. Foi muito bom esse curso para fortalecer do que a gente já tem convivido com as comunidades. E o conhecimento foi colocado em prática já na primeira audiência de conciliação. Mediadores, é com vocês. O conflito entre os vizinhos começou quando o gado de um entrou na plantação do outro e comeu tudo o que viu pela frente. Se o senhor fosse o dono da roça e o gado do seu pandon entrasse na sua roça, qual seria a sua atitude diante desse prejuízo que o senhor iria tomar? O gado do fazendeiro ia entrar lá na minha roça e eu não gostava. Eu podia matar, trocando pagamento do meu prejuízo que fez na minha roça, né? E agora, qual seria a sua proposta para solucionar, para ajudar no seu trabalho, o seu pandon? Bom, nessa parte, né, eu vejo que o prejuízo que eu tomei, né, que o compadre poderia pagar, né? E eu quero pagamento, né, que seria no valor de mil reais, né? E qual seria a sua posição para solucionar, para resolver esse problema, seu, a ninguém? Minha proposta seria eu pagar com o boi mais gordo no meu campo. Não sei se ele vai aceitar. O senhor concorda com isso? Agradece, né, até porque nós somos conhecidos e nós não queremos levar esse problema em frente, né? Melhor que a gente tenha acordo e aí eu quero receber o gado que vai me dar. Agradeço. A gente vai fazer um termo de acordo aqui, para vocês assinarem, nós também vamos assinar. E fica registrado no nosso arquivo, para entregar para os coordenadores, para tomar conhecimento. Tchau, amiga. Obrigada, a gente agradece. Bom trabalho para vocês. O aspecto mais importante que nós verificamos aqui, que duas pessoas que estavam potencialmente em conflitos, que podiam gerar uma desarmonia no ser da comunidade, por meio da intervenção dos conciliadores e mediadores, saíram perfeitamente satisfeitos e reconciliados. Esta é uma forma de pacificar o país, de pacificar a comunidade. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Estou extremamente satisfeito de verificar que isto aconteceu com muito sucesso nesse momento. Aqui na Reserva Indígena Raposa, Serra do Sol, são sete tribos, mais de 200 comunidades e cerca de 15 mil índios. Agora, todos os conflitos vão ser solucionados aqui, no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos Indígena, o primeiro do Brasil. Os índios gostaram tanto da ideia que já pensam em passar os ensinamentos para frente. Não vai só ficar comigo, eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, com certeza, esse certificado eu já penso de passar também para o meu filho, para os meus netos, para que eles possam também entrar para resolver os problemas como eu estou hoje. Vai ser de geração para geração? De geração para geração. Hoje mesmo, aqui na reunião, na entrega dos certificados, já tem outros tuxauas de outras comunidades, lideranças, que nos procuraram, que querem que seja feito esse treinamento dos mediadores, por conta dos conflitos que existem, mesmo pequenos, mas eles sentem a necessidade dessa capacitação. Então a perspectiva é que mais cursos venham por aí, mais índios capacitados? Com certeza, a perspectiva é que inúmeros cursos venham para capacitar tanto índios como os servidores do próprio tribunal. Obrigado. Obrigado.